Olha quanto tópico de estudo uma música traz. Vamos pegar um exemplo aqui, Girl dos Beatles. Eu tenho os seguintes tópicos aqui. Transposição de acorde. Dó menor na forma de Mi menor. Sol com sétima na forma de Si com sétima. Fá menor na forma de Lá menor. Mi bemol na forma de Sol. Eu tenho centro tonal menor. Primeiro acorde menor. Quinto. Quarto menor. Terceiro. E quinto. E eu tenho uma modulação para o relativo maior. A música está no Dó menor, porém no refrão está em Mi bemol. Primeiro. Terceiro. Segundo. E quinto. Saiba disso. Toda música tem muita informação para te passar. Vai por mim. Amém. Amém.